Muita gente compra aqui e faz a festa. O senhor tá abastecendo o quê? Que estabelecimento? Salgadinhos pra buffet. Salgadinhos pra buffet. É barato comprar aqui? É vantagem comprar um açaí? Compre sim, bom. Então tá bom o negócio. Salgadinhos dele deve ser gostoso, hein? Qualidade eu sei que ele tem, porque se compra aqui, na verdade, o Michicala, encontra produtos de primeira linha. Gente, no açaí tem tudo o que você precisa, com preços de arrebentar. A linha completa de queijos pra você abastecer a sua lanchonete, o seu restaurante, a sua geladeira, a linha completa de embutidos. Inclusive, olha, aqui é o salame da... Perdigão. Da Perdigão. Esse é o tipo italiano, Perdigão, tá saindo quilo, R$8,39. Tem mais, requeijão gostoso. Qual que é neste calado? É clara milk. É clara milk, amarrado com três laços. Três copinhos aqui, olha, saindo a quanto? R$3,99. R$3,99. Pessoal que trabalha com pizzaria, que faz aquela feijoada gostosa, que tem restaurante, precisa da linguiça calabresa. Vamos fazer promoção na sadia? Isso. Quanto, Nishikawa? R$3,39. R$3,39 é a linguiça tipo calabresa sadia. Agora vem cá. Tem mais pro pessoal que tem sempre que encontrar muita quantidade de farinha, tem que comprar caixa de pizza, tudo isso tem aqui. Ó, pra pizzaria, caixa de pizza, bonita, oitavada, tá saindo quanto? Pacote com 25 unidades, R$6,50. Ó, gente, R$6,50 com 25 unidades. Agora vem aqui, eu queria lembrar pra você que é dogueiro, que tem todo tipo de pão e pão fresquinho pra aquele cachorro quente gostoso, tá? Não esqueça, tem dias especiais pra você comprar aqui no açaí. E ó, oferta da farinha de trigo sol. Esse pacote com 5 quilos saindo a quanto? R$2,59. Segunda-feira é dia do parceleiro, terça e quinta especiais com preços mais baratos. Toda linha de padaria, pizzaria, restaurante e equipamentos aqui na matriz, você também vai encontrar pra abastecer a sua cozinha industrial, tá certo, Luiz Cala? Sim. Endereço é Rua Manilha, 42, na Vila Carraão, o telefone é 294-6 mil. E essas ofertas também valem pra loja da Casa Verde. Açaí e preços iguais como você nunca viu, tá certo? Tá, Luiz Cala. Um beijo. Tá, Luiz Cala.